Vamos realizar um desejo do Phelps aqui agora, né? Nesse episódio. Meu? Sim. Tá, eu não sei nem o que é, mas vamos lá. Momento de emoção. Vamos realizar um desejo. O Phelps... O desejo do Phelps é de... Ai, olha a corda. Eu tô sem corda, gente. Eu tô sem corda. Como assim? A corda. Cadê a corda? Você pegou? Eu peguei. As duas? Deixa eu ver. As duas. E por que você me avisa, hein? Eu nem vi que eu tinha pego a sua. Vambora. Partiu. Pra cá. New York. New York. Pra onde? Pra cá. Tá me seguindo? Tá me vendo? Aquela musiquinha lá dançando na chuva. Nossa, vamos rápido. É essa? É, essa daí mesmo. É. Dançando na chuva. Andando de cavalo na chuva. Tem que ter uma música pra Andando de Cavalo na Chuva. Cara, você começou a fazer esse negócio e eu lembrei de uma música, velho. Qual? Aquela lá do... Chocolate Rain. Nossa senhora. Tá ligado? Chocolate Rain, né? É. Meu Deus do céu. Eu tenho medo dessa. Novinha. Novinha essa música. Novinha. Que isso, novinha? Que isso? Que isso? Que isso, novinha. Que isso? Sorte que não chove no deserto. Será? Vai ser vilão no Bahrein, né? Não choveu. É verdade. Pera aí, a gente. A gente. Vem aqui. Ih. Lá vem. Lá vem o homem macaco. Valeu. Pronto. Só por causa disso mesmo. Nossa, velho. Era pra pegar o bordado. Felicidade da criança. Precisava pular do cavalo? Hum? Precisava pular do cavalo? Eu não pulei, cara. Aqui, como subiu na água, ele soltou. Ah, tá. Nossa, tipo, tem um rio passando que nem um deserto, velho. É o sonho de qualquer um. Por aí. Vamos tentar daquela parte que eu falei lá pra você pular. Vamos. Vamos ver se eu quei. Nossa, agora que eu vi a lava aqui. Tá ali na frente. Ah! Você tá zoando. O que é? Eu botei a água e sumiu. Onde você botou? Eu botei a água ali na lava, tipo assim, do lado, no chão. E ela sumiu. Eu não tinha pegado água nenhuma. Nossa. Ah. Que bugado. Sim, bugou totalmente. Olha o pão de açúcar ali, velho. Não, é, tio. Ali, ó. Daquele lado ali, ó. Só falta o outro morrinho. É pra cá que a gente vai mesmo. Pra onde? Pra cá que tá no horário do bondinho do pão de açúcar passar. Vamos pegar ele pra ir embora. Mano, ao menos você falou assim. Tá no horário da padaria. Olha o pão de açúcar. Se for a gente tá... Nossa, velho. Quando você pensa que você já tá deixando um negócio ruim, alguém vem e piora. Ah, eu vou coitadão. Entra em contato. É, o telefone pra shows tá aí, ó. Cuidado que tem uma ravina aqui, hein. Olha. Que tosando. Cadê? Tá ligado de outro lado dentro. Que nem no vídeo, ó. Que passar reto. Que nem aquela vez eu e o Léo andando de cavalo. Não sei se chegou a ver. Sim, sim. A gente passou reto, né? Aí eu falo assim. Léo, cuidado. A ravina. E para aí. Aí passa o Léo. Tá me vendo ou tá me vendo? Como é que a gente vai passar pro outro lado? Ai, ai, ai. A ravina, cuidado. Tarde demais. Morreu? Cadê você? Ah, eu tô indo, hein, velho. Indo pra onde? Você não sabe o caminho? Não é. Fio, eu sou um GPS humano, cara. Ah, meu Deus do céu. Perdemos o Phelps. Tomara que você esteja na minha frente. Eu já achei o caminho aqui. Tô perdido. Olha, eu achou a caverna. Para, volta. Você sabe voltar? Tô perdido, velho. Ah, tô te vendo. Tchau, meu amigo. Tchau, meu amigo. Que isso. Musiquinho aí do Hello, meu amigo depois. Ah, vibra calma, amigão. Não é vai não. Tá, vamos lá, amigão. É aqui. Você quer ver um trabalho eficiente, gente? Qual? Olha aqui. Obrigado, vamos embora. Cavaleiro Lenhador. Nossa. Cavaleiro Solitário. Nossa. Coração de Cavaleiro. Tantos filmes, né, que tem Cavaleiro, né? Sim. Já viu a gente e o seu cavalo? Já. Tô vendo agora. Muito fera, né? Não gostei. Eu achei meio bosta. Essa é a parte que eu corto do vídeo. Ele não vai cortar não, gente. Ele vai deixar em preto e branco ainda. Eu vou obrigar ele a fazer as edições ainda. Ah, tô brigando muita coisa mesmo. Aí eu faço isso, né? Sem falar que na hora... Sem falar que na hora da edição, na hora que ele for editar, galera, todas as músicas que nós falamos, ele vai ter que colocar. Ah, coitado. Já era. De repente se rolar aí um barão aí por debaixo. Vai. A tal produção vai pagar. Quem? A tal produção. Não, a produção... Se recusa a fazer isso. Não, a produção aceita. Ó, ó o carimbinho. Ó o carimbinho, ó. Carimbinho. A produção acabou de carimpar aí na tela. Eu até adoro. Tá esperando um carimbo que nunca vai vir. Tô falando os negócios de edição, assim, né? Vai ser o vídeo mais editado da gente. Vai sonhando, my friend. Vai sonhando. Ai, ai. Galera, se vocês estiverem vendo isso, é que o vídeo foi muito bem editado. Porque senão, vocês só vão ver a hora que nós saímos e nós voltando. A gente tentou todas as músicas. Eles podem estar vendo isso, só que tipo, eu zoando porque você... Eu não vou fazer nada do que você está falando. Só tá acontecendo um vídeo, só. É bem provável que esteja assim, gente. Só tá rolando um vídeo e a gente não fez nada. Fala pra ele que ele não é capaz, galera. Que aí ele faz. Capaz eu sou, só não tô a fim de fazer coisas que você manda. Cara, acho que é meu patrão, galera. Você pode, eu convido o cara aqui. Ele vem me mandar eu editar o meu vídeo ainda. Meu Deus do céu. Que isso, velho. Tem que se entender, entendeu? Sabe o mais legal de tudo? A gente saiu de lá com três cordas e eu cheguei com quatro aqui. Por quê? Não sei. Ai, será que é do Leal? Nossa, velho. Sério isso? Vai, vamos voltar agora pra ver isso. Ó o cavalo do Leal indo embora. Que sério, entendo mesmo? Aham. Você tirou, velho. Eu não, não sei o que aconteceu. Não fui eu que tirei não, cara. Mano, que coisa feia, gente, velho. O que é? Ó, você não colocou ainda. Ah, colocou. Tá, velho, vambora. Vamos que tá noitecendo. Vamos. Aí, galera, voltamos aqui. Finalmente dormimos, passamos, que tava de noite já. A corda era do cavalo do Leal mesmo. O aguinho foi louco. E vamos realizar um desejo do Phelps aqui agora, né? Nesse episódio. Meu? Sim. Tá, eu não sei nem o que que é, mas vamos lá. Um momento de emoção. Vamos realizar um desejo. O Phelps, o desejo do Phelps é de ter a voz de esquilo no vídeo. E aí, o que você tá achando a sua voz de esquilo, Phelps? What, velho? O que você tá falando, velho? Você tá com a voz de esquilo agora? Só eu ou você também? Eu também, é claro, né? Dá uma risada aí que fica engraçada. Risada com a voz de esquilo. Oi, galera, tudo bem? Nossa. Tá, tá bugando tudo aqui, velho. Tem que eu quebrar aqui? Quebra aí, por favor. Quebra aí com a sua voz de esquilo. Beleza, deixa eu cobrar aqui. Tá, esse aqui é o final desse episódio e o início do próximo episódio, porque no próximo episódio a gente já vai tá dando... Vai tá dando o quê? Como é que é a sequência dessa parte? E eu não vou tá dando nada não, velho. Agora vai gente... Não, vai ser legal a gente falando isso com a sua vozinha, né? Mas tudo bem. Então, vai ter uma sala muito foda aqui, que eu já vou tá dando início à construção dela no próximo episódio. Por isso que esse episódio eu tô marcando pra vocês verem que aqui vai ser a nova sala. E a vila lá, o restante da vila dos vidros, eu já vou tá terminando em off mesmo, porque vai dar muito trabalho, meu Deus do céu. Deixa eu ver se ele fica assim, estamos em obra. Oi, isso aí, alerta, vermelho. Alerta, alerta, alerta. Alerta com voz de esquilo, né? Alerta, alerta, alerta. Nossa, tu ganha inventário cheio, agora que eu reparei, ela me esporra amor. Estranho, Carol? Ela encontrou um caminho, a água tem vida própria, tem. Caraca, que louco, tem credência judicial na água. É? Ah, agora esporra amor. Ah, e aí, o que você tem a dizer com a sua voz e ninguém? Então, galera, eu queria dizer que eu gostei aí, e parabéns pra gente pela edição, porque tudo que eu devo ter falado, nada eu devia ter feito, obrigado, aí é nóis. Valeu, um beijo, um abraço pra todo mundo. Eu não falei pra você dar tchau, falei só pra vocês verem falar o que quiser. Deixa eu me matar um pouquinho. Mentira, pra dar tchau, tô encerrando o vídeo. Não, eu não posso ver isso, sério. Vamos assistir isso, galera. Vai, morre logo, tô esperando. O que que tem aqui? Ah, finalmente. Ah, que isso. Então é isso aí, galera, eu vou indo nessa. Se você não for inscrito, se inscreve aí. Quer falar mais alguma coisa, que é só o Vice de Esquilo. Então eu queria mandar um abraço pra todo mundo, então valeu, galera. Deixa o like, eu vou matar a gente aqui. Não, minha armadura, minha armadura, esqueceu? Eu tô com o meu inventário cheio. Até o próximo dia, até o próximo episódio. E até o próximo vídeo, galera. Então, bora, tchau, que tal. A gente vai ir. Vai, tchau, tchau com o Vice de Esquilo, hein. 3, 2, 1 e partiu. Partiu, ó, assim, ó. Terminando com o estilo, Fih. A gente vai lá pra ir, assim, ó. Terminando com o estilo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.